Olá queridos hóspedes, eu sou Vanessa e vou mostrar pra vocês junto com Carol, minha cunhada e minha amiga Lili o que o carnaval de Olinda tem de melhor e claro, o que você deve fazer e o que você não deve vamos começar pelo que deve, vamos atrás dos trincas, essa daí é o bloco dos trincas que saiu no sábado e é muita folia, sobe ladeira, desce ladeira, bebe água, bebe a cerveja e você brinca à vontade não pode fazer de maneira alguma, entrar com vidro, o não é não e você não pode entrar nas troças se a troça estiver passando, não inventa de passar pela bateria, porque isso é quase um crime no carnaval de Olinda e de Recife a troça tem de melhor e tal, a gente pode sair, escuta aí, se não for nosso carnaval Seu as ladeiras, não deixa de experimentar o sorvete que há 47 anos está por Olinda Sorveteria bacana, tem na Praça 12 e tem no Polo também, bom carnaval!